E quando você chegar nesse valor, você já está bem perto aí de ter mais sucesso. Porque agora, seja um atendimento terapêutico, seja um trabalho de geobiologia, você pode começar calculando em cima de... Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net. E nesse vídeo é o tão esperado. Eu vou falar de um tema realmente que deixa muita gente de cabelo em pé na radiestesia. E no meio da terapia holística, de maneira geral. Que é como calcular o valor para um atendimento. Principalmente quem está começando tem muita dificuldade nesse ponto. São muitas mensagens que nós recebemos. Sérgio, quanto que eu cobro para um atendimento? E a maioria pergunta exatamente assim. Então, nesse vídeo, eu vou explicar direitinho aqui uma fórmula simples. Principalmente para quem está começando agora e não sabe nem de onde partir para fazer esse cálculo. Tá certo? Primeira coisa que nós temos que ter em mente. Não existe simplesmente um valor que eu posso te dar. Você está começando em radiestesia, começa cobrando tanto. Se você é nível intermediário, cobra tanto. Se você vai fazer uma geobiologia, cobra tanto. Porque cada caso é um caso dependendo da região que você atua, os valores mudam dependendo do tipo de trabalho que você oferece. Mas existe uma mecânica aí para nós entendermos como que isso pode ser calculado. E como eu disse, é uma coisa que pode ser extremamente aprofundada, mas dá para começar de coisas muito simples. Quer entender quanto que você pode cobrar em um atendimento terapêutico em qualquer área dentro da terapia holística? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Ah sim, antes disso. Se você não é inscrito nesse canal, mas esse conteúdo te ajudar, se inscreva nesse canal. Porque assim você estará garantindo que você receberá conteúdos muito relevantes para a utilização em radiestesia e dentro da área terapêutica. Eu produzo constantemente conteúdos aí que realmente tem auxiliado muita gente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Para calcular quanto que você pode cobrar em um atendimento, a primeira coisa que você precisa ter em mente, é aquilo que eu costumo orientar aí, alunos e colegas. Primeiro ponto que você tem que entender, e só você é que vai saber disso. Qual é o custo do seu atendimento? Ou seja, quanto custa para você efetuar um atendimento? Essa é a primeira coisa que você deve ter um número. E quanto mais preciso for esse número, melhor. Como que você calcula isso? Você tem que ter em mente, quanto que custa o espaço para o atendimento? Você aluga uma sala? Quanto que é o aluguel dessa sala? É mensal? Se é mensal, quantos atendimentos você faz por mês? Se você paga mil reais em uma sala e você atende cem pessoas, então o custo seu da sala é dez reais por pessoa. Isso de aluguel, sem contar outros fatores. Se a sua sala você paga quinhentos reais e atende dez pessoas por mês, o seu custo será de cinquenta reais. Então, isso muda bastante aí caso a caso, porém, já é uma métrica. Qual é o custo de atendimento? Então, você vai pegar quanto que você paga em uma sala, você aloca essa sala por hora, então quanto que é a hora? Se o seu atendimento é uma hora, excelente. Já está ali dentro daquele custo. Existem outros custos agregados? Você tem alguém que atende o telefone, que agenda para você? Quanto que é a água, luz? Tudo isso conta, tá certo? E fazendo esse cálculo, você já vai ter uma noção, depois você vai dividir pelo número de consulentes que você atende, você vai ter um valor bem preciso. Ah, Sérgio, mas eu ainda não atendo ninguém. Nesse caso, você tem que trabalhar com um número projetado. Você, bom, eu vou projetar isso em cima de dez atendimentos mês. E aí você vai fazer o cálculo em cima disso. Posteriormente, você vai acertando essa parte, ok? No começo, é sempre mais difícil você ter uma precisão muito grande, porque alguns valores, algumas métricas ainda não estão muito claras. Mas basicamente, você tem que entender isso. Qual o seu custo de atendimento? Esse é o primeiro ponto. Em cima desse custo de atendimento, eu oriento sempre as pessoas a colocarem um determinado percentual em relação ao custo da divulgação, da propaganda. Quanto custou trazer esse cliente para você? Também entra na questão custo do atendimento, ok? Então, você fez uma divulgação, você gastou X e trouxe Y clientes, trouxe um determinado número. Ali em cima, você já tem como calcular mais ou menos quanto que foi o custo com publicidade. Se você está muito, muito, muito no começo, você ainda não tem aí muitos clientes, sente dificuldade em fazer esse cálculo, Vamos trabalhar aí com cerca de 20% adicionais. Então, você chegou, por exemplo, vamos colocar aqui um determinado valor de R$50,00, ok? Então, você pode pensar aí em pelo menos mais R$10,00 por atendimento, apenas para efeito de divulgação. E esse valor, você pode pensar em 20% ou até 30% no começo. E agrega isso ao seu custo de atendimento. Então, vamos supor que você vai, hipoteticamente, esses números são hipotéticos, você chegou a R$50,00, colocou 30% em cima, você tem R$65,00 de custo de atendimento. Seria importante que cada atendimento, esses R$15,00, você realmente reservasse para a sua promoção, para a divulgação do seu trabalho, isso é sempre importante. Tendo isso em mente, tendo um custo do atendimento pronto, agora entra outra coisa que... Tá bom, Sérgio, beleza, mas e aí? E quanto que eu cobro no final? Quanto que vale um atendimento meu e tudo mais? Ok. Para isso, quem está começando, eu recomendo o seguinte. Não pensar em termos de quanto que vale uma sessão, quanto que vale um atendimento de geobiologia, ou quanto que vale uma determinada consultoria em radiestesia. Mas partir de uma outra perspectiva, que é calcular em primeiro lugar quanto vale a sua hora de trabalho. A maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso, mas você tem que chegar a um certo denominador nesse ponto. Quanto que vale a minha hora de trabalho? Quanto seria justo, de acordo com o grau de conhecimento que eu tenho, com aquilo que eu consigo proporcionar? Qual seria o mínimo? Vai, vamos colocar o mínimo dentro do justo que eu deveria receber por uma hora do meu trabalho. E aí, quando você chegar nesse valor, você já está bem perto aí de ter mais sucesso. Porque agora, seja um atendimento terapêutico, seja um trabalho de geobiologia, você pode começar calculando em cima de quantas horas, mais ou menos, você entende que será necessário se dedicar àquele caso, àquele atendimento. Tendo isso, mais o custo por atendimento, você já estará no bom caminho. E, sim, isso é bastante simples. É uma fórmula que eu acho muito interessante para quem está começando. Depois, outras métricas entrarão nesse jogo. Você vai ajustando também esses valores iniciais. Lembrando que o seu custo por atendimento, o custo com divulgação, ele tende, com o passar do tempo, conforme você vai conseguindo mais clientes, esse custo tende a diminuir. Em compensação, o seu custo, o seu gasto na sua formação e tudo mais, ele vai aumentar, se você realmente quiser se aprofundar. Então, depois, terão outras métricas. E aí, eu até entendo se alguém nos comentários fala, ah, seu cálculo é muito simples, faltou isso, faltou aquilo. Mas a ideia, como eu disse, é dar uma ideia principalmente para quem está começando. Da onde que eu parto? O que eu tenho que ter em mente? Quais os pontos principais? Os pontos principais são esses. Depois, como eu disse, conforme você vai aprofundando o seu conhecimento, isso tem um determinado valor também no seu atendimento. O tipo de material que você vai utilizar, os equipamentos, ok? Então, por exemplo, tem uma hora, um dois, tem um equipamento radiônico, preciso, base 10, tudo, um hierônimos, isso com certeza agrega já um determinado valor ao seu trabalho. Isso lá para frente vai entrar em uma conta também. Mas, em princípio, isso daí é o suficiente para você começar a entender como que você já pode desenvolver o seu trabalho e como que você pode calcular seu custo. Como eu disse, isso varia. Por exemplo, vamos pegar aqui o meu caso. Tem muita gente, tem muito radiestesista que faz um atendimento empresarial, por exemplo, e dentro do trabalho da pessoa, ela faz um atendimento, dá alguma orientação para aquela pessoa e acabou ali. Ela vai gastar uma, duas horas. O meu atendimento empresarial, ele tem um valor, um custo, um valor mais alto para o consulente. Por quê? Porque o tempo que eu vou me dedicar àquele caso, ele também é maior. O meu trabalho, eu atuo em ciclos, em períodos, e durante esses períodos, todos os dias, são feitas emissões. Todos os dias, é reservado um tempo para aquele caso. Então, tudo isso entra dentro daquele cálculo que eu faço para ter uma ideia do quanto exatamente eu posso cobrar para aquele atendimento. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários. Sinta a sua vontade para complementar toda a ideia. mas só lembrando aquilo que eu disse, a ideia realmente é fornecer uma base inicial porque a maioria das pessoas que começam em terapia não tem a mínima ideia de quanto que elas podem cobrar para um atendimento. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau.